O Rogério Abdelmaci veio no limite do prazo determinado pela Justiça, que era duas da tarde. Ele saiu exatamente nesse horário de casa, acompanhado da advogada, também de um motorista. Ele veio aqui pra sede da Delegacia Geral de Polícia, se apresentou à delegada Ivaldo Aleixo, da Divisão de Capturas. Tá passando por procedimentos burocráticos aqui, daqui a pouquinho segue pra penitenciária de Tremembé, da Atena. Já passou pelo IML? Não, não passou porque ele se apresentou, viu, da Atena. Deve passar pelo IML, a gente só não tem informação se isso acontece aqui na capital paulista ou lá no interior de São Paulo. É, ele deve sair daí para o IML. Não sei se aqui ou se no interior de São Paulo volta pra Tremembé, destruiu várias famílias, acabou com o sonho de várias famílias, humilhou várias mulheres, abusou sexualmente de várias mulheres.